Então, Cristiano, eu sei que isto parece um bocado gay, mas tenho saudades tuas, pá. Tenho saudades de ir ter contigo um bar, bebermos umas olas e no final tu é que pagava. Pois, mas isso acabou. Belos tempos, pá. Tenho saudades de irmos a uma discoteca, eu fazer de conta que perdi ao cartão e tu tinhas que pagar a multa. E a seguir encher o cu de vó de galimão até perder o novo cartão. Isso acabou, André. Isso acabou. Lembras-te de uma vez que me quiseram bater? Porque eu palpei uma gaja e o namorado dela pensava que eras tu. Levaste-te uma surra, meu. Pois levei, mas não levo mais. Levas, Cristiano, levas. Quando isto voltar ao normal, levas aquelas bolachas que eu gosto muito para as gravações. Perde comer o pacote todo. Tu passavas-te com isso, lembras-te? Comia-te o pacote, ficavas todo irritado. A tua sorte é que o Ivo agarrava-me. Pois agarrava. Aquele cabrão era demais, ah. Agarrava-te para ir te dar socos na barriga. As coisas mudaram, André. Mas olha, ainda bem que estás a falar nisso. Deixa-me só aqui meter o Ivo à conversa. Pá, porque ele de certeza que também vai ter saudades disto que eu vou dizer. Peraí, peraí. Liga aí, ó gajo. Liga aí, ó gajo. Ivo. Oi. Pá, estávamos aqui a recordar bons momentos, pá. Lembras-te daquela vez que metemos o André no meio e começámos-lhe a dar cachassões? Então não. Então não. Era com cada orelhada que até ficava com as orelhas a ferver. Não, senhor. Pá, isso nunca aconteceu. Então não. Então isso acontece sempre que a gente está juntos. Até aquela vez que organizámos uma festa e dissemos ao André que era um baile de máscaras e o gajo foi o único que mascarado. Lembras-te? É da parvalhão, meu. Andava lá no meio vestido de diabinho com o tridente na mão. É da parvalhão. É da parvalhão. E sabe o que é que também é altamente? É vocês emprestarem-me 50 paus. Ai, desligaram. Pessoal, subscrevam o canal, façam like no vídeo e se quiserem apoiar o canal do Imperfectos comprem aí o nosso filme. Temos aí um filmezinho e nós temos aí novas datas que tivemos que alterar por causa disto, do vírus e não sei o quê. Vejam aí. E já agora ativem o sininho para receberem as notificações. Fónix, o que é que me vem a custar 50 paus?